Música Sejam muito bem-vindos ao programa Players aqui pela sua BR4, a rede que está todo mundo plugado. Música, tecnologia, informação, novidades, dicas, setups e muito mais você confere aqui. Ele que toca desde pequeno e toca atualmente com alguns nomes da música gospel nacional, vai falar dicas sobre teclado e muito mais. Estou falando dele, Eli Arão, mais conhecido como Arão. Tudo bem Arão? Tudo bom Marquinhos? Prazer estar com vocês aqui, prazer. Prazer? Um passo pra todos. Prazer é nosso recebê-lo aqui no programa Players. Que agradeço. Uma pergunta básica pra gente começar, quem é o Arão? Então, o Arão é um cara que há um tempo vem tocando teclado, aprendendo dia após dia, a música é infinita, não tem como. E... sou de Borreiria, sou de São Paulo, desde pequeno sempre tocando na igreja, não tive muita... Na verdade, Marquinhos, uma história até um pouco engraçada, que não é igual o Rodrigo, embora nós já fizemos programa com o Rodrigo e tal, Mas eu também, quando pequeno, gostava muito de jogar bola e tal, essas coisas. E minha mãe, ela gostava dessa coisa de piano, dessa coisa de teclado e tal, e aí ela que, não, vai dar tal... Te incentivou. Isso, incentivou, colocou a gente pra... pra aprender piano e... sempre na igreja e tal, e nós crescemos dessa forma aí, eu e meu irmão. Não, é isso. Então, o seu começo na música, na verdade, foi incentivado pela família, pela sua mãe. Pela família, pela família. É... vocês são em quantos irmãos? Eu tenho mais três irmãos, na verdade, dois irmãos e uma irmã, né? São músicos também, não? Então, o Caçula, ele é músico, o Enio. Aham. Toca violão, toca piano também. É... e eu. Tá bacana, tá envolvido ali também. É, tá envolvido. Que legal. Mas aí, você começou desde pequenininho, né? Que não faz muito tempo também, porque ele é novo. E aí, você começou quando tocar mais profissionalmente, algo mais sério? Então, profissionalmente, acho que veio há uns 15, 16 anos, por aí. Já, tem uma carreirinha boa, já. É, que isso, isso. 15 anos tocando, 16 anos, já é uma estradinha legal. Isso, isso. Enfim, surgiu... eu comecei por estúdio, na verdade, porque assim, com o piano nós tínhamos essa coisa de estudar com o metrônio e tal. E aí, uma vez, eu recebi um convite pra queimar um piano no estúdio. Uhum. E aí, fiquei assustado, nunca tinha visto aquilo e tal. O cara falou, não, meu, vai, tranquilo, é só ficar atento com o metrônio e tal. E a gente já treinava isso, né, nas aulas. Então, aí eu fiz. E aí, ele gostou, ficou no tempo certinho, tal, 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 tal. E aí, foi meu primeiro contato, assim, profissional. Algo mais profissional. Isso, isso. Aí eu comecei, meio que, fazer algumas músicas, algumas participações em estúdio e tal. E depois, com essa coisa de sempre estar tocando na igreja, tocando com um e tocando com outro, eu comecei a ver alguns cantores gospel. E aí, também, que já veio pra uma outra trilha, né? Sim, sim. Eu ia te perguntar por que o piano, por que o teclado, mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando sua mãe te incentivou a tocar lá o teclado, piano e tal, desde pequenininho, você já começou a gostar ali ou, tipo, foi no decorrer do tempo que você foi pegando uma intimidade maior com o teclado? Como é que foi esse comecinho aí? Então, eu sempre gostei muito de música, muito mesmo, assim. E piano sempre foi minha paixão, teclado, sempre gostei muito. Mas, assim, quando eu era mais novo e tal, enfim, não tinha essa coisa de... Eu gostava, mas não tinha aquela coisa de se dedicar pra valer. Isso veio com o passar do tempo, aquela fase de molecada, de jogar bola e tal. Então, depois, com o passar do tempo, que a ficha foi caindo e aí eu me dedicava mais, eu ficava mais tempo estudando, enfim, isso, perfeito, perfeito. E aí, passava horas e horas estudando e tal. Teve até um... algo que aconteceu que foi bem legal, que de início minha mãe colocou pra gente estudar clássico. Então, assim, nós estudamos um tempo, vai, uns dois, três anos e tal, mas a gente não tinha aquela desenvoltura legal, assim, pra tocar na igreja, porque é um estudo mais popular. Então, daí passou um tempo, daí ela, poxa, agora vamos começar a tocar na igreja e tal, tal, tal. Não, beleza, vamos lá. Mas chegava na igreja e se travava, porque não tinha aquele estudo de audição, aquela coisa a fundo e tal, que o estudo popular te proporciona. E aí ela foi lá e conversou, poxa, então já tem um tempo que os meninos estão aí estudando e tal, da professora, ah, não. Então, peraí, é pra tocar na igreja? Tá, a gente pega com essa essência do erudito, mas vamos aplicar também o popular. Então, estudo dos acordes, campo harmônico e tal, que é isso que acontece na igreja. Aí começou a rolar. Aí começou a vir os frutos. Puxa, que bacana, cara. Sua mãe foi grande incentivadora mesmo. Grande, grande. Até de definir, ó, não, você vai estudar agora clássico, mas eu achei legal isso, né? É, exato. Porque, assim, isso é até legal, Marquinhos. Às vezes a gente procura uma aula de piano ou de teclado que seja, né? Mas música é uma árvore cheia de galhos e é legal você já ir com isso na cabeça. Às vezes você entra achando que, poxa, daqui a um tempo eu vou estar tocando e tal na igreja e às vezes você está vendo o erudito, que também você vai tocar na igreja, mas demora um pouquinho mais. Enfim, é outro rumo, é outra coisa, entendeu? Quanto mais você chega para o professor e explica, mais ou menos, qual que é a linha que você quer, melhor é, fica mais claro e ele monta aquela didática em cima daquilo que você, entendeu, necessita. Então foi mais ou menos isso que nós sentimos, assim, opa, a gente vai ter conversado e explicado para o que seria, né? E hoje você é professor, já está com algum tempo, você dá aula também. Sim. Quando as pessoas chegam para ter aula de teclado, de piano, muitas delas, elas só querem ter aula de piano, só fala isso para você, não, quero aprender a tocar teclado. E aí você define uma linha, não, você tem mais revoltura para tal área, você consegue tocar, você tem essa didática também? Sim, então, a gente conversa bastante sobre isso e é até legal, então sempre a gente bate um papo antes e tal. E existe mesmo isso, assim, tem tecladista que não, que ele tem um tecladista e pianista, ele tem uma desenvoltura tranquila, em qualquer estilo, blues, jazz, black, pop, enfim, qualquer estilo, o cara manda bem. E tem tecladista que não, e pianista, tem instrumentistas que, às vezes, se identifica com o estilo, poxa, eu desenrolo legal o pop, eu desenrolo legal o black e tal. Então a gente conversa bastante sobre isso, e existe mesmo essa coisa, essa característica de, na maioria das vezes, você se identificar com o estilo musical. O Arão se identifica com qual estilo? Com todos. Qualquer um, eu me identifico com o Camelão. Eu queria, eu queria, eu queria muito, eu queria muito. Mas não, assim, eu me identifico mais, assim, com, eu gosto muito de bossa, muito das coisas que são ligadas para a harmonia. Eu não sou aquele cara muito virtuoso em questão de solos, improvisos e tal. Eu gosto muito disso, da harmonia. Então, assim, tem uma galera que meio te olha, assim, fala, olha, você tem uma característica mais do black e tal. Outros, ah, você tem uma característica mais de MPB. Então eu tô meio que nessa vertente, nessa linha aí. Entendi. A galera te vê e meio que te dá uma rotulada, assim, olha... É, é. Inclusive eu, gente, deixa eu te falar a verdade. Inclusive, para mim, o Arão, ele é um tecladista, pianista de música black. Entendi. Mas talvez até pelas parcerias, pelas apresentações que você faz com outros cantores. Então, de repente, a galera associa logo o Arão, não, o Arão. O Arão é black, é black, é black. O que você tem ouvido? Quais são as suas referências aí? Então, geralmente, eu gosto muito, sou bem eclético, assim, e bem das antigas, assim. Eu gosto muito de Álvaro, Leonardo, que é fantástico. E em termos de piano, de tocado, instrumental, eu gosto muito de um cara chamado Frank McComb, é um cara que me manda muito bem, assim, puxa, sonho, chegar lá. E também o Tom Jobim, eu gosto muito, 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 porque ele tem uma forma de tocar, assim, que explana muito essa coisa de harmonia e tal, é muito bacana, eu gosto bastante, como eu te falei. Então, isso aí é mais ou menos o que você curte, o que você tem ouvido aí. Isso, isso. O músico, quando ele está ouvindo música, ele relaxa quando? Tipo assim, deixa eu te explicar essa pergunta. Porque o músico, ele acaba sendo uma tendência, eu toco violão, né? Eu não sou músico, eu sou um tocador de violão, gente. Toca assim, toca muito bem. Tem um músico, o cara que toca violão, eu sou o cara que toca violão. Mas o músico, geralmente, quando ele pega para ouvir música, ele está ali prestando atenção, e nos acordes e tal, e o cara dá uma nota torta, ele, nossa, e tal. Você também é assim, Oral? Então, por um tempo... É, tipo assim, não, sou. Então, por um tempo, eu gostava muito disso, né? De ver acordes de efeito e tal, essa coisa toda. Mas, de um tempo para cá, eu tenho trabalhado em algumas produções também. Então, você meio que... Hoje, quando eu estou escutando uma música, eu meio que analiso a equipe num todo, assim, sabe? O time completo. Antigamente, não. Antigamente, eu ficava ouvindo o teclado, aquela coisa, tal, tal, tal. Hoje, não. Hoje, eu não consigo mais fazer isso. Toda vez, eu meio que presto atenção no conjunto inteiro e tal. Como, enfim, como que eles estão elaborando os arranjos e coisa e tal. Hora que entra um, hora que entra outro, enfim. Quando eu estou escutando música, é mais isso aí. Entendeu? E levo para o ao vivo também, assim. Hoje, igual você falou, hoje eu toco com o Rodrigo Molder, que é um brother. E com as ADHD também, que são fantásticas. Você conhece? Sim, sim. Entrevistou eles. E, assim, tanto no um como no outro, a gente meio que visa muito essa coisa da equipe. Assim, não muito essa coisa de nada contra. Acho muito legal, não é? Foi uma característica que ambos decidiram seguir. Então, assim, muito dessa coisa da equipe. Presta atenção no clima, abaixa um pouco isso aqui, abaixa um pouco isso aqui e tal. Agora é mais piano pads, que até um tempo atrás era meio que, tinha um certo preconceito, né? Você tinha que chegar e tinha que mandar no piano e no rosto e tal. Para fazer o somente. Isso, isso, isso. Hoje não. Hoje a gente tira a mão total, assim. Aquele piano com pads, segura, faz aquela cama legal. Para o cara do violão ficar sossegado, para o cara da guitarra, para o cantor se sentir à vontade. Então é meio que jogando junto ali a todo momento. É um conjunto, é um grupo mesmo, né? É um conjunto, exatamente. Que bacana. Exatamente. É isso aí, galera. Esse é o programa Players aqui pela BR4. Um papo super bacana com o Eli Arão. Enquanto ele prepara ali para rolar o primeiro som, fica ligado em nossa fanpage no Facebook. facebook.com.br players.br 4 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E no Face Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto